Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o sol, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E se não existisse o mar, como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. Mas como seria pra terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria pra natureza sobreviver? E se não existisse o luar, como seria pra natureza sobreviver? E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Mas como existe tudo isso, meu povo, eu vou guarnecer meu batalhão de novo. E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Na escuridão, mas não existe tudo isso, meu povo Eu vou padecer o batalhão de louco Mas não existe tudo isso, meu povo Eu vou padecer o batalhão de louco Irinaldo C10 Um amor 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 Vamos cantar juntos no nosso coração Cantando e louvando um amor Um amor Um amor Cantando e louvando um Senhor Vamos nos sentir em paz Vamos cantar juntos no nosso coração Até que passem as mais tristes lembranças Um amor Ainda há algo que eu quero perguntar Um amor Qual o destino dos pecadores sem esperança Quem faz mal a todos pensando só em se salvar Um amor 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 Eu digo o fã que nos canta juntos, só com o coração Esse é o fã Sigamos juntos até os dias do Armagedon Pra que no seu tempo não haja condenação Estenda a mão a todos quantos precisem Não haverá como se esconder do pai da criação O fã que nos canta juntos, só com o coração Eu peço a fanidade O fã que nos canta juntos, só com o coração Cantando eando ao Senhor, vamos nos sentir em paz Vamos nos canta juntos, só com o coração O fã que nos canta juntos, só com o coração Vamos comigo! Como é que é? One love, one heart Let's get together and feel alright Let's get together and feel alright Let's get together to find this holy Armageddon So when the man comes, there will be no, no doom Have pity on those whose chances grow up and up There ain't no heart in place from the Father of creation, believe me O fã que nos canta juntos, só com o coração O fã que nos canta juntos, só com o coração Cantando eando ao Senhor, vamos nos sentir em paz Passarinho verde bateu asas pra voar Passarinho verde bateu asas pra voar Para dançar, se abre o pico e para cantar cature ichaco Passarinho e beijo para o meu asas, também abre o pico para cantar cature ichaco Lá vai uma, lá vai duas, minha laranja dá sina Minha cabeça é o meu mestre, o meu juízo que me ensina Passarinho e beijo, para o meu asas, também abre o pico para cantar cature ichaco Quero ver como eu sou boa, deixa o séreno me dar olha o verso na cabeça é como letra no jornal Passarinho verde bateu aço pra voar, batata se abra o pico pra cantar cacuriá Passarinho verde bateu aço pra voar, batata se abra o pico pra cantar cacuriá Passarinho, beijo, bateu asas pra voar Bate as asas e abre o bico pra cantar com a Coriá Passarinho, beijo, bateu asas e abre o bico pra cantar com a Coriá É bonito campo verde, quando vem raiando a aurora Passarinho, abre o bico, bota as asas que a gente chora Passarinho, beijo, bateu asas pra voar Bate as asas e abre o bico pra cantar com a Coriá Passarinho, beijo, bateu asas pra voar Bate as asas e abre o bico pra cantar com a Coriá É bonito campo verde, eu vou embora, eu não posso mais ficar Vou levando meu pouco pra dançar com a Coriá Passarinho, beijo, bateu asas pra voar Bate as asas e abre o bico pra cantar com a Coriá Passarinho, beijo, bateu asas pra voar Bate as asas e abre o bico pra cantar com a Coriá Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma